Pai Não sei se colocaram mel ou um pó encantado Todo lugar que eu chego com a lavara do meu lado Todas elas me querendo, chamando de namorado Padrim, padrim, o pai tá iluminado Padrim, padrim, o toque tá iluminado É toda carne pra comer que eu tô confuso no cardápio Padrim, padrim, o pai tá iluminado Padrim, padrim, o pai tá iluminado Escuta aí O pai tá chato, tá abusado Pra peitar tá complicado Nem vem falar que é sorte no foco Nós tá forte no contato Patrocina, nós tenta e come Ainda toca o zaralho Isso nunca foi pecado É o resultado do trabalho Padrim, padrim, o pai tá iluminado Padrim, padrim, o toque tá iluminado É tanta carne pra comer que eu tô confuso no cardápio Tanta carne pra comer que eu tô confuso no cardápio Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Não sei se colocaram mel ou um pó encantado Todo lugar que eu chego colabora do meu lado Todas elas me querendo, chamando de namorado Padrim, padrim, o pai tá iluminado Padrim, padrim, o toque tá iluminado É tanta carne pra comer que eu tô confuso no cardápio Padrim, padrim, o pai tá iluminado Padrim, padrim, o pai tá iluminado Escuta aí O pai, o pai tá chato, tá abusado Pra peitar tá complicado Nem vem falar que é sorte no fó Nós tá forte no contato Patrocina, nós tenta e come Ainda toca o zaralho Isso nunca foi pecado É o resultado do trabalho Padrim, padrim, o pai tá iluminado Padrim, padrim, o toque tá iluminado Tem tanta carne pra comer que eu tô confuso no cardápio Tanta carne pra comer que eu tô confuso no cardápio